Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. E olha o que eu ganhei hoje. Ganhei presente do dia das mães antecipado. Ganhei esse buquê de flores aqui. Olha essa rosa que linda. Ganhei uma cesta café da manhã. Veio esse daqui, que eu acho que é biscoito, né? Os biscoitinhos amanteigados. E a cesta. Vamos ver o que veio dentro dessa cesta aqui. Aqui na cesta veio esse bolinho. Esse pãozinho aí. Mais esse pão aqui. Nossa, veio bastante coisa. Veio mussarela e pesanto. Esse ovulque aqui. Ah, que bonitinho. Veio essa almofadinha. Que gracinha, ó. Bastante glosema aqui, pessoal. Veio um ferreiro rocher. Bolachinha. Bolachinha de banana com canela. Manteiguinha, margarina. Nossa, não foca. Margarina que tá escrito aí. Mais biscoitinho. Sachê de açúcar. Suco. Caputino. Biscoito. Biscoito todinho. Nossa, vem bastante coisa. Esse biscoito aí, peito de peru. Café solúvel. Café solúvel, né? Bolinho. É, bastante coisa, pessoal. O que vocês acharam aí? Bastante coisa, né? Pra ser sincera, pessoal. É a primeira vez que eu ganho uma cesta café da manhã, tá? Até então, nunca tinha ganhado, tá? E aqui veio o bilhetinho aqui de quem mandou. Foi a Andressa. Nossa, a câmera não foca. Foi a Andressa, minha filha. A que acabou de ganhar a neném. Que me mandou hoje, pra mim. O que vocês acharam desse buquê aí? Vem até um brilhozinho aqui, ó. Gostaram, gente? Achei linda essa rosa laranja, meu. Tem esses mosquitinhos ali. Gente, o que que eu quero dizer com isso aqui? É que eu desejo a vocês um feliz dia das mães. Que tenham um dia das mães aí abençoado com a família. E que vocês abraçam muito a mãe de vocês aí. E que ser mãe é um dom de Deus, né? Não é fácil ser mãe. É uma luta, né? Criar filho hoje em dia. Não é tão simples criar filhos. Ou filhas. Do jeito que tá o mundo aí, é uma missão bem difícil, né? Mas que se a gente saber criar, a gente tem bons filhos aí. E é isso aí hoje, gente. Feliz dia das mães. Um abraço a todos. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!